Lua, 4h26 da manhã, partiu Rio do Prado 4h54 da manhã, 22km, olha a lua Olha, essa bidona bolosa, a bola tá linda Bora Olha o tanto de gente que nós topamos aqui na estrada, fazendo caminhada Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Bora, bora Bom dia, bom dia Opa, o povo aqui é animado Batendo 35km Bora, olha lá, Felisburgo Lugar de gente feliz Agora só falta 23km pra chegar em Rio do Prado Bora que bora Chegando, Felisburgo Próxima parada, Rio do Prado Não tem 6km, talvez não tem aqui Aqui vai É direto aí O trem é bonito A água ali, ó A vontade, ó Vim lá de cima O trem é bonito Vamos pra cima O trem é bonito 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 Chegando em Rio do Prado Chegando em Rio do Prado O Rio do Prado tem uma usina de energia solar, ó Olha como é que Rio do Prado tá avançado Olha lá, ó Topo demais Esse aí é o futuro, ó Da energia Top Parabéns Rio do Prado Ô, Rio do Prado, é O Weblink também vai dominar o mundo, olha lá Ó Olha o Weblink Viu Oscila Bem prazer Rio do Prado É, Join the Bike Club Tamo aqui, ó Chegando Olha lá Rio do Prado Tá vendo? Tá cheio de gente Aqui tá lotado Tá lotado aqui na pracinha, entendeu Movimentou Muita movimentação Aí, ó Tá vindo um rapazinho ali Que chama A usina solar de Rio do Prado Rio do Prado é a doida, botou o Pocan Aí ó, Manu Aí ó, a cidade ainda dá obrigado Boa viagem, obrigado a vocês Boa viagem, valeu, feliz Partiu Joaim, bora Opa Vai pro sol, vamos que bora Aqui tá falando que Essa placa aqui Diz que Aqui é Felizbur E aqui é Joaim Só que não 102km, tá faltando ainda Só 22km Tá lá Ó É Não que não É Bora Fácil Aí você fala o que que é isso vim fazer com esses doidos aqui Tretador Vamos Aí ó Arrasta Finalizando aqui galera Finalizando aqui galera Nossa Deus Uma meta Comprida 122km rodados hoje 7 horas e 42 de pedal Que Deus é maravilhoso Obrigado muito por vir a saúde Ai pai Quase tá vindo ali Vamos que vamos Bora pra cima Eu vou deixar tudo Deixa o like e se inscreve no canal Valeu